Olá, muito boa tarde. Esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. A Bolsa de São Paulo opera em baixa na tarde desta segunda-feira. O Ibovespa é pressionado pela alta dos juros futuros e também pelo exterior. Nos Estados Unidos, o receio ainda é sobre uma manutenção mais duradoura das atuais taxas de juros. Ou seja, o medo é ter juros altos por mais tempo. E o dólar sobe também na esteira de dados econômicos brasileiros e norte-americanos. Por aqui, os investidores mostraram desânimo com os dados da indústria brasileira, que voltou a indicar a queda da atividade em setembro, segundo pesquisa PMI divulgada mais cedo. E a inflação brasileira pode ser considerada, no geral, benigna. Essa avaliação foi feita pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele explicou que, diferentemente de outros momentos recentes, a alta dos preços no Brasil tem sido puxada principalmente por fatores externos e não domésticos. Apesar dessa avaliação mais tranquila sobre a inflação, Campos Neto destacou que o nível de gastos do governo brasileiro está mais alto que o visto em mercados emergentes e também em economias desenvolvidas. E, por isso, o tema fiscal segue como um ponto de atenção importante para os investidores e também para o Banco Central. O presidente do BC falou nesta manhã no Abracan Talks, evento da Associação Brasileira de Câmbio na cidade de São Paulo. E ainda no Brasil, a Americanas demitiu 5.752 empregados desde o início da recuperação judicial. Esses dados foram apresentados pela empresa A Justiça. A empresa também anunciou que foram fechadas 88 lojas desde o início do ano, período que coincide com a recuperação judicial. Dessas lojas fechadas, duas foram por despejo. A do shopping Plaza Sul, em São Paulo, e do shopping Nova Cidade, em Vitória, capital do Espírito Santo. A Americanas informou ainda que há 16 ações de despejo em curso por falta de pagamento de aluguel. O relatório foi produzido pelo administrador judicial da Americanas. E no exterior, o bilionário francês Bernard Arnault, que é dono do Império de Luxo Louis Vuitton, o grupo LVMH, está sob investigação preliminar por um suposto envolvimento em lavagem de dinheiro. O Ministério Público de Paris confirmou à CNN a abertura desse processo. E o oligarca russo, Nikolai Sarkiksov, também é investigado porque a suspeita de lavagem de dinheiro envolve transações imobiliárias entre esses dois bilionários. Um advogado do dono da Louis Vuitton rejeitou à CNN as alegações e ele classificou essas suspeitas de tão absurdas quanto infundadas. Segundo o jornal Le Monde, Arnault teria emprestado 18 milhões de euros ao russo em 2018. Em seguida, o oligarca teria usado esse mesmo dinheiro para comprar imóveis em um resort de luxo em Chouchével, onde o grupo francês tem vários imóveis e propriedades. E às 5h para 6h da tarde eu volto em mais uma edição do CNN Mercado. Agora você fica com o Bastidores. Boa tarde.